Eu sou bonadé, o jogo é susto, mas se não o nosso conhece o segredo Veste com o monte, pode ficar contra os vários, o D é o preço E a nova e a grandona, da foda violenta Quer fumar do meu verde? Yo, yo Eu pregunto o aparente, o meu brilhante vai te alimentar Eu sou bonadé, o jogo é susto, mas se não o nosso conhece o segredo Veste com o monte, pode ficar contra os vários, o D é o preço E a nova e a grandona, da foda violenta Quer fumar do meu verde? Yo, yo Eu pregunto o aparente, o meu brilhante vai te alimentar Eu sou bonadé, eu sou bonadé, o meu brilhante vai te alimentar Eu sou bonadé, 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 eu Obrigado.